Gente, quero trazer pra vocês aqui uma outra fala do presidente Lula, aproveitando a presença do Jamil, tá? Numa reportagem da Folha, o Jamil deve ter acompanhado aí de perto também. Abrir aqui até no telão, o pessoal vai plugar aqui a reportagem. Da Mariana Holanda e do Ricardo Della Coletta. Não precisa ouvir só Faria Lima, disse o Lula a agências de risco. O presidente Lula disse hoje que falou para os representantes das agências de risco para não ouvirem só Faria Lima, ou seja, o mercado financeiro. Faria Lima, todo mundo sabe, mas para quem pegou aqui e não captou, é onde ficam as empresas e tal. O mercado financeiro em São Paulo, enfim, a Bolsa de Valores e a especulação e tudo mais. E os empresários do Brasil sobre o cenário econômico brasileiro. A declaração foi dada durante a coletiva, aí na ONU que a gente está vendo, das imagens que a gente viu há pouco, em Nova Iorque. O presidente está desde sábado para participar da Assembleia Geral. E ele disse o seguinte, vou abrir aspas para a fala do presidente Lula. Chamei as agências porque é importante que vocês saibam da boca do presidente da república o que está acontecendo no Brasil. Não precisa ouvir só Faria Lima, empresários, ouça trabalhadores e o presidente da república. Fecha aspas. Ele quis fortalecer o compromisso fiscal da política econômica de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, ao participar pessoalmente dessas reuniões com agências internacionais de classificação de risco. Ao lado do Haddad, Lula esteve com três empresas durante a passagem dele por Nova Iorque. Na segunda, ele se encontrou com o chefe de serviços de rating da S&P, Ian Le Palais, e depois com o presidente da Moods, Michael West. No dia seguinte, recebeu também na missão do Brasil, junto à ONU, o presidente da FIT, Paul Taylor. Uma pessoa, uma próxima ali ao presidente que acompanhava essa comitiva, disse à reportagem da Folha que o envolvimento do presidente nessas agendas indica que o ministro tem e ter apoio do presidente nessa política de ajuste fiscal. Não sei se você acompanhou isso também, Jamil, daí. Sim, certamente. Essa foi a coletiva do presidente aqui, há poucos minutos, que ela acabou de terminar, basicamente ele falando sobre esses encontros. Encontros que, claro, tem como objetivo, Diego, isso é importante a gente entender, justamente de tentar elevar a classificação de risco do Brasil para, obviamente, ter algum tipo de, eu diria, facilitação ou, pelo menos, uma redução do custo de financiamento, claro, do país com os investidores estrangeiros. Agora, como o próprio Haddad disse, nenhuma agência de classificação de risco, e a Raquel é especialista nisso, eleva ou salta dois passos, duas etapas, duas classificações de uma vez só e de uma forma rápida. Então, o Brasil, se quer voltar a ter aquele investment grade que teve no passado, não pode esperar que isso vá acontecer a partir só de uma conversa do presidente com as agências de risco, e isso, obviamente, faz parte, obviamente, o presidente está no papel dele fazer justamente toda essa mobilização, mas é, obviamente, um processo longo. As agências, elas podem elevar a nota de um país de uma, vamos dizer assim, a cada seis, oito, nove meses, mas elas dificilmente vão fazer todo o processo até um investment grade do Brasil antes, talvez, do final do mandato do presidente Lula. Seria algo extremamente raro e extremamente rápido se isso acontecesse. Claro, esse é o objetivo do presidente Lula, terminar o mandato com o Brasil recuperando esse investment grade. Agora, não depende só da conversa dele com as agências, não depende só do apoio dele ao Haddad, obviamente, vai depender também e principalmente da avaliação que essas agências farão de toda essa situação brasileira em termos, obviamente, econômicos e financeiros. ele pede para ouvir outros atores, e é isso que ele trouxe na coletiva de imprensa hoje, ou seja, ouçam outros atores, não se limitem a ouvir apenas a Faria Lima, mas a gente sabe muito bem que essas agências, elas querem, elas, obviamente, vão cobrar não apenas resultados imediatos, mas também a sustentabilidade desses resultados. Obrigado. Obrigado.